Visão filha da puta, LV do MDP, todo do puteiro, pega! Ela gosta muito de fuder na pele mesmo, ela gosta muito de fuder na pele mesmo Que bota e não tira de dentro, que bate e dá por os cabelos Que bota e não tira de dentro, que bate e dá por os cabelos Que bota e não tira de dentro, que bate e dá por os cabelos LV tá mandando outra puta, LV tá mandando outra puta E pina o bundão na rodinha maluca, vira bunda, vira bunda LV filha da puta, ele mesmo, putaria, hehehe Tu não tem noção e no tanto que eu te quero Tu não tem noção e no tanto que eu te quero Tu não tem noção e no tanto que eu te quero Só vem cantar você de cangalho Só vem cantar você de cangalho Tu não tem noção e no tanto que eu te quero Tu não tem noção e no tanto que eu te quero Tu não tem noção e no tanto que eu te quero Se vai cantar você de cangalho e maceta, 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 maceta